O campeão do peso pena do Ultimate Fight Championship, o amazonense José Aldo Jr. está de férias em Manaus e concedeu entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quarta, 29 de dezembro. Entre os assuntos abordados, ele falou que ser campeão era um sonho de infância. Além disso, ressaltou que pretende fazer três importantes lutas em 2011, manter o título sobre a responsabilidade de lutar no UFC Rio, além de subir de categoria. A responsabilidade sempre é grande, né? Eu acho que ser campeão, estar com esse cinturão é grande, mas eu acho que isso eu procuro esquecer, eu acho que eu sou um atleta, então o atleta tem que pensar nele, então eu procuro esquecer um pouco e pensar na minha carreira em tudo. José Aldo também comentou sobre sua recuperação de uma lesão no ombro, mas garantiu que em março deve estar de volta ao octógono do UFC. Ele nasceu em Manaus e morou no bairro Alvorada, zona centro-oeste. Ao todo, Aldo possui um cartel de 20 lutas, com apenas uma derrota.